Oi, eu sou Andréia Burin, bióloga. Encontrei esse irerê aqui no condomínio Vila... Vida. Ele está meio desidratado, por conta do calor. A gente está dando um apoio aqui pra ele, deixando ele ficar quietinho um pouco, pra descansar, se refrescar um pouco. A gente deu uma aguinha pra ele, uma comidinha, e vamos soltá-lo logo mais aqui no rio que passa pelo condomínio. É uma ave que vira um bando. E esse indivíduo deve ter se esprendido o bando por conta do calor, do saustão, né? Então vamos deixá-lo ficar aqui pra ele descansar um pouco, pra gente poder soltá-lo daqui em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele bebeu uma aguinha E agora está quase bom para a gente soltar ele lá no rio O Irerê é uma ave migratória Ela costuma fazer viagens desde o sul até o nordeste Existe também na África, na África tropical E praticamente na América do Sul todinha Ela vive em alguns bandos, os machos normalmente são monogâmicos E a alimentação deles é a base de algumas gramíneas E alguns crustáceos, alguns girinos, pequenos peixes Que eles se alimentam em praticamente quase todos os custos de água E você vai encontrar essa espécie Onde eles costumam ficar descansando próximo às águas E no final da tarde eles costumam fazer voos Onde as pessoas costumam frequentemente escutar a focalização deles É uma ave que costuma andar indo com esses voos em bandos Acho que é praticamente isso O que dá para falar do nosso Irerê Oi, agora que o nosso Irerê já está descansadinho Bebeu uma aguinha, já deu uma refrescada Vou soltá-lo aqui nessa nascente Que desemboca no Rio Cotia Espero que dê tudo certo com ele E que ele encontre o bando dele E o lugar dele é na natureza, né gente? Vamos soltar o nosso amiguinho Estou escutando a vocalização de alguns parentes dele Lá no fundo, meio longe daqui Essa é a forma como os Irerês costumam se alimentar Eles ficam cutucando o fundo da água Para levantar pequenos organismos e ingerir O nosso amiguinho está começando a se ambientar Já está cutucando o fundo do corredorzinho aqui Atrás de alimentos Não acredito que ele já esteja adaptado, né? Se inscreva no canal Bom, é isso, gente. Vamos torcer para que a natureza siga seu rumo e que ele tenha muita sorte e encontre os amiguinhos dele. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.